E aí galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é mercado da bola, então só vou falar sobre negociação. Tem bastante coisa interessante. Bruno Henrique está na mira de dois times aqui do Brasil. Vou te falar sobre Jordi Alba, que confirmou a sua saída do Barcelona. Real Madrid está de olho em lateral esquerdo lá da equipe do Liverpool. Vou te falar sobre o Flamengo, que está vendendo o Gustavo Henrique para o Fenerbahçe. E fora isso, vou te contar muito mais coisa. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Bruno Henrique está em fim de contrato com o Oletirá e já teria sido avisado pelo clube que não terá o seu vínculo ampliado, tornando mais fácil o retorno dele ao futebol aqui do nosso país. O Portal Gol então informou que Cruzeiro e Internacional são os principais interessados no atleta nesse momento. Inclusive, ambos os clubes já fizeram sondagens junto ao empresário do jogador para saber os valores envolvidos. O Colorado estaria na frente nesse momento, já que a Raposa acha os valores pedidos altos para a sua realidade financeira atual. Lembrando que o Bruno Henrique não interessa apenas a Cruzeiro e Internacional, mas, de acordo com o Portal Gol, os dois clubes foram os únicos que até esse momento sondaram ele. Mas, como ele vai ficar realmente livre no mercado, totalmente gratuito, outros clubes já começam a ficar de olho. Hoje, o técnico Rud van Stelhoij anunciou a sua saída do PSV com efeito imediato, tanto que ele nem vai estar à beira do gramado no domingo contra o Azeel Kmar pela última rodada do Campeonato Holandês. Ao todo, nessa temporada, ele comandou o PSV em 51 partidas, onde teve 33 vitórias, 10 empates e apenas 8 derrotas, levantando os títulos da Copa e Supercopa da Holanda. O técnico já está na mira de outros clubes da Europa e agora vai começar a ouvir ofertas para seu próximo projeto. Outro técnico que hoje também ficou livre no mercado é Andrea Pirlo. Seu contrato com o Fatih Karanguru, que da Turquia, acabava no final de junho e não seria renovado, então o clube já o liberou para sair imediatamente. Ao todo, o italiano comandou a equipe em 34 partidas na temporada, onde conseguiu apenas 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Pirlo pretende voltar a treinar na Europa e agora quer ouvir ofertas visando um projeto bem empolgante para a próxima temporada. Gustavo Henrique não retornará ao Flamengo no meio do ano após o término do seu empréstimo, já que o Fenerbahçe irá comprá-lo em definitivo e no final desse mês ele já assinará seu novo contrato com os turcos. O jornalista Vene Casagrande informou que o Flamengo vai receber cerca de R$ 7,5 milhões pela venda. E vale a pena lembrar que no ano passado, pelo empréstimo, o Fenerbahçe já tinha pago o mesmo valor, então no total o Gustavo Henrique irá render a Rubro Negro R$ 15 milhões. Após renovar o contrato com o Marco Reus, hoje o Borussia anunciou a renovação de outro ídolo do clube, que é o zagueiro Mats Hummels. Ele assinou o contrato por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2024. Eu estou preparado para dar o meu melhor por esse clube, como sempre fiz. Foi o que falou o alemão após o anúncio. Hummels, inclusive, pode ser campeão da Bundesliga neste final de semana, já que o Borussia depende apenas de si mesmo para levantar o caneco. Vale a pena lembrar você que o Hummels esteve presente na última conquista do Borussia da Bundesliga, que foi na temporada 2011-2012. Então agora, mais uma vez, ele poderá levantar esse caneco. Isso dá isso e o Borussia não tropeçar nessa última rodada, né? Mas, pelo amor de Deus, Borussão, não dá não. Está com o título garantido. O Milan acertou com reforço para a próxima temporada, e ele é o experiente goleiro Marco Sportiello, da Atalanta. Jogador de 31 anos e está em fim de contrato, e, portanto, chegará ao clube roçoneiro totalmente gratuito. Lembrando que ambas as partes já tinham um acordo verbal desde fevereiro. Sportiello vem para ser reserva imediato de Mainan, já que Tatarussano irá embora do clube agora no meio do ano. Sportiello, inclusive, deve ser apresentado oficialmente pelo Milan no começo de junho. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais e também dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. E agora, bora falar sobre Marcos Rocha. O Botafogo tem interesse na contratação do lateral, inclusive já fizeram uma consulta junto ao empresário do jogador para saber o que ele pensa para a próxima temporada. É o que informou o jornalista Jorge Nicola e depois foi confirmado pelo portal Gol. A ideia do Glorioso é oferecê-lo um pré-contrato para que ele chegue grátis em janeiro. E esse vínculo seria válido por duas temporadas. Porém, o Palmeiras ainda avalia oferecer-lhe uma renovação até dezembro de 2024. O Alviverde ainda vai avaliar a relevância do jogador no elenco de Abel Ferreira para a próxima temporada para aí tomar uma decisão. Ou seja, a renovação somente deve ter um desfecho no segundo semestre. Enquanto isso, o lateral de 34 anos segue no aguardo da decisão Alviverde antes de definir seu próximo passo na carreira. Eu, particularmente, acho o Marcos Rocha um jogador muito importante para o Palmeiras dentro dos gramados e também fora dele por conta da experiência. E eu acho que a equipe Alviverde ainda vai lhe oferecer uma renovação de contrato por pelo menos mais um ano. Obviamente, com valores reduzidos. E aí vamos ver o que é que o Marcos Rocha vai decidir no final, né? O importante é frisar que o Botafogo não tem interesse em contratá-lo agora no meio do ano, tá? É só para ele chegar grátis em janeiro de 2024. Jordi Alba anunciou hoje pela manhã a sua saída do Barcelona. Apesar dele ter contrato por mais uma temporada, o lateral decidiu que já estava no momento de um novo desafio na carreira. Assim, ele acaba também ajudando a equipe no momento financeiro que vivem. Pois Jordi Alba também vai abrir mão de boa parte do salário que teria que receber até o final do vínculo. Ao todo, o jogador de 29 anos soma 11 temporadas no Barcelona, onde conquistou 6 vezes a La Liga, uma vez a Liga dos Campeões e diversos outros troféus. Um dos maiores interessados em contratá-lo agora é o Wally Lau, que também negocia com Sérgio Busquets e Lionel Messi, que já foram companheiros de Alba lá no Barça. Porém, ele não tem nada avançado com os árabes e vai começar agora a ouvir propostas para ver qual será o seu próximo clube. E aí, vocês queriam que Jordi Alba fosse lá para a equipe do Wally Lau? Ou vocês acham que ele ainda tem muito futebol para jogar nas principais grandes equipes da Europa? Vale a pena lembrar que algumas semanas atrás a Internacional estava atrás do Jordi Alba, chegou inclusive a fazer uma sondagem por ele e agora que foi confirmado que ele vai embora, né? É possível que a Internacional volte mais uma vez a ficar interessada em contratar o espanhol. Você queria ver o Alba jogando aonde? A Adrienne Rabiot decidiu não continuar na Juventus para a próxima temporada e vai ficar livre do mercado em julho. Jornalista Christian Falk informou que o Bayern de Munique já tem o francês como dos alvos para reforçar o meio campo, ainda mais porque o consideram uma ótima oportunidade de mercado, já que ele chegaria grátis. Apesar de alguns meios de imprensa falarem que Tuchel tem problemas com o Rabiot por conta da época do Paris Saint-Germain, o jornalista desmentiu isso ao falar que o técnico não tem problema nenhum com o francês. Rabiot também está na mira do Manchester United a pedido do Eric Ten Hag, que inclusive já conversou com o jogador a respeito do projeto. Rabiot ainda não definiu seu futuro e pede um salário anual de 7 milhões de euros ao seu novo clube. E aí, entre Bayern de Munique e Manchester United, que são os dois aí mais fortes ligados ao Adrien Rabiot, você acha que o meio campista se adaptaria melhor aonde? No futebol alemão ou no futebol lá da Inglaterra? O que você acha? Fala aí! Real Madrid continuou no mercado em busca de um novo lateral esquerdo, já que Fernand Mendy não deve continuar na equipe. Alfonso Davies é um dos grandes alvos, porém, como o Bayern de Munique já avisou que ele é inegociável, os merengues já começaram a pensar em outros jogadores. De acordo com o jornal Daily Mail, um dos nomes analisados é de Andrew Robertson, e o Real estaria estudando fazer uma oferta entre 40 a 50 milhões de euros ao Liverpool pelo Escocês, que nessa temporada soma 11 assistências em 43 partidas. Outro alvo também analisado por Florentino Pérez é João Cancelo, que não será comprado pelo Bayern de Munique. E o bom do jogador é que ele pode atuar tanto na lateral esquerda quanto na direita. Manchester City está disposto a negociá-lo na próxima janela e aguarda ofertas assim que abrir o mercado. É, meus amigos, do mundo ideal, pelo menos na minha opinião, em relação a essa notícia, o Real Madrid teria que contratar o Alfonso Davies para a esquerda e o João Cancelo para a lateral direita. Ia ser um baita reforço para cada uma dessas posições. Mas analisando somente um dos três, quem que você acha que seria o perfeito para chegar para o lugar do Fernando Mendy? O João Cancelo, o Andrew Robertson ou então o Alfonso Davies? Fala aí a tua opinião, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! E aí E aí E aí E aí E aí